Oi, você está no canal Puro Crochê e eu sou a Maria Lúcia. Seja muito bem-vindo, bem-vinda sempre a mais uma videoaula aqui do nosso canal. Eu prometi para vocês, meus amores, nesse mesmo pano de prato, trazer o barradinho. Então, hoje, nós vamos confeccionar um lindo, rápido, fácil, barradinho aí. Bora lá conferir os materiais e o passo a passo. Eu vou utilizar aqui, ó, o rosa e o lilás, é lisa, moda, grossa, 500 metros. Vou utilizar também essa tesoura para a gente fazer os cortes, que eu vou estar recortando aí cada carreira, vou utilizar a tesoura. O nosso isqueiro para finalizar a peça e esta agulha aqui, ó, 1,75. Esse barradinho aqui, esse pano de prato, eu já trouxe ele para vocês com o passo a passo, tanto o destro como o canhoto, desse caseado aqui. Então, aqui no nosso canal, logo abaixo, você vai achar o vídeo com o passo a passo desse caseado, tá? E é esse pano de prato aqui, como eu falei para vocês, ó, a mulher sabe edificar o seu lar, olha que estampa maravilhosa. Então, aqui realmente é um rosa neon, né? Dá para usar com um azul. Então, por isso que eu utilizei esses dois, esses dois fios para confeccionar esse lindo modelo aqui, ó. Gente, muito rápido. No vídeo, eu dou dica para você ir aumentando aí as carreiras e, consequentemente, aumentar o barrado, porque ele vai repetindo as carreiras, ó. Aqui eu fiz apenas quatro carreiras, mas você pode repetir a carreira um, depois você repete a carreira dois. Carreira um, carreira dois, e faz o tamanho do barrado que você quiser. E depois eu dou a dica da última carreira. Então, olha, fica até o final do vídeo, porque ele tá muito fácil de fazer e pra você não perder a dica final da última carreira, tá bom? Então, vamos lá aproveitar essa aula. Se você ainda não é inscrito aí no canal, se inscreva, deixa seu like, que eu fico muito feliz. E vamos lá. Eu já dei o nozinho aqui, depois é só queimar com o isqueiro. Linha de seda precisa fazer esse acabamento. Agora aqui, ó, eu vou trabalhar com você, ó. Vou puxar o fio. Aqui eu vou fazer, ó, uma, duas, três, quatro, cinco. Vou laçar a agulha aqui nesse ponto, um ponto alto, ficando assim, ó. Agora aqui, ó, uma correntinha, laço a agulha, pulo esse, venho nesse espaço e faço um ponto alto, uma, duas correntes, laço a agulha, no mesmo lugar aqui, ó, outro ponto alto. Uma corrente, laço a agulha, pulo essa casinha, venho na próxima, um ponto alto, uma, duas correntes, no mesmo lugar, outro ponto alto. Uma corrente, lá, pulo esse espaço, venho nesse e vou fazer a mesma coisa. Duas correntinhas, um ponto alto. Então, essa primeira carreira é só essa repetição, tá bom? Aqui, ó, eu cortei o fio, porque eu vou voltar com a próxima carreira com a mesma cor do rosa aqui. Mas se você quiser continuar, é só virar e utilizar o mesmo fio, tá? A mesma cor. Então, aqui, ó, lembra que nós fizemos aqui as cinco correntinhas? Eu vou vir aqui, ó, contar, ó, uma, duas, na terceira, eu vou inserir a agulha, vou puxar o fio aqui, ó, e fazer aqui um ponto baixo. Tem que passar aqui no meu nozinho. Vamos lá, aqui, ó, na terceira, puxo, e isso, ó. Tá? Agora, aqui, eu vou fazer, ó, uma, duas correntes, vou laçar a agulha aqui dentro do V, ó, desse Vzinho, eu vou fazer, ó, Um, dois, três, quatro, cinco, e seis pontos altos. Ó. Laço a agulha, passo pro próximo Vzinho aqui, ó, e vou repetir. Um, dois, três, Um, dois, quatro, cinco, e seis pontos altos. Laço a agulha, venho pro próximo Vzinho, e vou repetir essa sequência de seis pontos altos. Então, essa carreira também é muito simples, você só vai repetindo essa sequência de seis pontos altos dentro do Vzinho da carreira anterior, cinco, e seis, ó. Então, essa carreira é só isso, ó. Olha aqui como que tem que finalizar, ó. Já cortei o fio, aí eu vou voltar com esse lilás novamente. Então, aqui no início da carreira, eu tô trabalhando sempre no direito do tecido, ó. Porque eu tô cortando o fio, mas se você vai de carreira, vai e vem, não tem necessidade de cortar o fio. Então, aqui, ó, onde nós começamos, eu vou contar aqui uma, duas, na terceira correntinha. Aqui eu vou puxar o meu fio. Depois, a gente faz o arremate da peça toda, e faz aqui, ó, né, um ponto baixo. Agora, aqui, eu vou subir, ó, uma, duas, três, quatro, cinco correntes, seis correntes. Vou laçar a agulha aqui, ó, no mesmo lugar, um ponto alto. Ó. Uma corrente, laço a agulha, venho aqui, ó, onde tem a união aqui desses seis pontos, bem aqui, ó. Passo a agulha aqui por baixo, e vou fazer aqui, ó, um ponto alto, uma, duas correntes, no mesmo lugar, um ponto alto. Uma corrente, laço a agulha, pulo tudo isso daqui, aqui no meio, eu vou fazer aqui, ó, um ponto alto, uma, duas correntes, no mesmo lugar, um ponto alto. Uma corrente, laço a agulha, aqui, ó, um ponto alto, uma, duas correntes, laço a agulha, um ponto alto. Então, essa terceira carreira, terceira, quarta, quinta, do jeito que você for aumentando aí, essa terceira, é só a repetição da primeira, aqui, ó, tá bom? Tudo no Vzinho, assim, eu já encontro você no final. Eu finalizei aqui a minha carreira, e eu quero deixar uma dica pra você. É, quando você estiver trabalhando na carreira só no V, você vai começar com o V, e vai terminar com o V, ó. Quando você estiver voltando, fazendo essa carreira aqui com os pontos altos, ó, você vai terminar e começar fazendo só um pontinho alto aqui, tá? Então, eu já finalizei a minha carreira aqui, ó. Eu vou fazer mais essa carreira com você, e aí, você vai aumentando o seu barradinho aí, o tamanho que você quiser. Eu vou fazer só mais essa carreira, porque, pra mim, já tá bom esse barradinho com essas quatro carreirinhas, tá? Então, vamos lá, então, pra nossa última carreira. Mas você pode ir repetindo a segunda, depois a primeira, depois a segunda, depois a primeira, o tamanho que você quiser aí pra fazer o seu barrado. Então, eu já vou voltar com você com o fio rosa aqui no local pra gente... Então, vamos lá, ó. Aqui é o Vzinho. Então, ó, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou subir, ó, uma, duas, três correntinhas, que tá valendo aqui a um ponto alto. Agora, aqui dentro, eu vou trabalhar mais um... Dois... Três... Quatro... E mais cinco. Então, com a... A correntinha ficou seis, né? Passo aqui pro meu Vzinho, e vou fazer novamente essa sequência de seis pontos altos, ó. Dois... Três... Quatro... Cinco... E seis. Então, aqui, é só pra mostrar pra você a repetição. Só isso. Esse barradinho. Primeira, segunda. Primeira, segunda, primeira, segunda, até onde você quiser. Eu, como eu tô fazendo a última carreira, eu vou voltar aqui, ó. Vou voltar aqui, porque eu vou finalizar a minha carreira aqui. Eu fiz aqui os três pontos altos. Agora, aqui, ó, eu vou subir, ó. Uma... Duas, três correntes. Venho aqui, ó, passo a agulha aqui por dentro, puxo o fio aqui, faço um ponto baixo, fazendo picô aqui. Agora, eu volto a trabalhar aqui, mais três pontos altos aqui dentro. Dois... E três. Isso porque é a minha última carreira. Laço a agulha, passo aqui pro próximo Vzinho. Vou trabalhar aqui, ó. Um... Dois... E três pontos altos. Uma, duas, três correntes. Volto aqui, ó. Ó. Faço um ponto baixo, fazendo picô. E a sequência, mais três pontos altos no mesmo lugar. Então, eu finalizo essa carreira desse jeito. É igual eu falei pra você. Se você for continuar, deixa pra colocar o picô na última carreira. Você vai fazendo aí o tamanho do barradinho que você quiser. Porque esse barradinho aqui, você pode usar em toalhas, né? Toalhas de banho, lavabo, panos de prato. Se você tiver um pano maior, quiser fazer ele maior, você pode ir aumentando, repetindo as carreiras. E eu, como eu falei, eu fiz só essas quatro carreiras. Aqui, ó, eu faço os três pontos altos, o picô e mais três pontos altos. Então, seria, essa seria a minha última carreira, né? Aqui, ó. Mas você fica à vontade aí pra... Pra fazer o tamanho do barrado que você quiser, como eu já comentei com você. Tá bom? Olha aí. Fácil, né? Esse nosso barrado. Eu já finalizo aqui, ó. Agradecendo você por você ter ficado conosco até o final. Se não é inscrito aí no canal, se inscreva. Deixa seu like. Compartilha nosso conteúdo. Pra ajudar o canal, obviamente. E ajudar outras pessoas também. Aprender crochê, aprender esse barradinho. Tá bom, meus amores? Um grande abraço. Fiquem todos com Deus. E até nosso próximo trabalho, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus.